O espaço perto do palco foi disputado. Pessoas fizeram questão de trocar dois quilos de alimentos para assistir ao show de Luciano Camargo e Grupo Morada. Participar da Rayana é adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Eu nasci pra adorar a Deus, entendeu? A Rayana é uma festa da solidariedade, uma festa que vem ajudar as pessoas, uma festa de celebração pelo aniversário da nossa querida cidade. No palco local, cantores e grupos musicais da cidade. O Rayana é o maior evento beneficente do Estado. E não é somente na troca de alimentos por ingressos, não. As comidas e bebidas comercializadas aqui são de entidades filantrópicas. Isso significa que todo o rendimento é revertido para trabalhos assistenciais. Essa é a primeira noite do Rayana. E um recorde já foi quebrado. O de arrecadação de alimentos. Até agora já foram arrecadadas mais de 200 toneladas. E olha que ainda tem ingressos para serem trocados. Tem ingressos para os shows de Felipe Araújo nesta sexta-feira. E para sábado, Rosa de Sarum. Um evento que começou em 2018 com 70 toneladas. E agora, na edição 2023, no primeiro dia, a gente já ultrapassa a marca de 200 toneladas. E o momento mais esperado da noite foi a apresentação do cantor Luciano Camargo. Luciano cantou músicas de louvor e adoração. O público entoou a segunda voz. Ele falou com a gente sobre a apresentação em Anápolis. Quando você sobe num palco para cantar para multidões, você divide emoções. Você precisa do externo para tocar o interno. Você precisa da emoção de uma pessoa que está ali com o namorado, de uma pessoa que está com o pai. Isso é diferente quando você louva. Porque você está cantando, porém louvando. É música, porém é louvar. É louvor. E aí você não precisa do externo. É bom você ter a multidão com você como comunhão, assim como você tem na igreja. Mas louvar é diferente. Louvar você não precisa do externo. Você precisa do interno que está em você. Então louvar é sempre muito bom. A gente montou um repertório maravilhoso. Eu trouxe um repertório já conhecido do público gospel, porque eu não tenho nenhum sucesso gospel. Não tem nenhum louvor que eu cantei que é conhecido. Uma coisa que também fez com que eu viesse é porque é um show beneficente. É um show onde eu não teria aquela preocupação de falar assim, poxa, você não é um cantor gospel, você não vive do gospel. E por que você está ganhando para cantar? Porque é muito louvável quem precisa do gospel para poder sobreviver, que é o seu sustento, receber por aquilo. Agora eu não, eu sou, poxa, eu canto música sertaneja, tenho uma dupla com o meu irmão. Aí quando falou que era beneficente, eu falei, não, então eu quero doar também o meu cachê. E doei o meu cachê e a gente está fazendo essa festa linda hoje aqui. Mas a surpresa ainda estava por vir. A mãe de Luciano subiu ao palco e o público emocionou com a homenagem que o cantor fez a ela. Depois de 20 anos, eu acabei gravando esse álbum só de novo com a minha mãe. Não sei se vocês tiveram a chance de conhecer, eu gravei há dois anos atrás, acabamos fazendo um especial da TV Rede Record. Mas ficou naquele álbum, né? Mas eu, a pretensão minha era fazer aquele álbum que começou na minha cabeça como presente para a minha mãe. Eu sou a ovelha perdida Que acertou a todo o rebanho Mas guiado pela luz Daquele que morreu a luz Tudo se torna um sonho Que acertou? Unaura perdida